Vamos lá pra fora agora, porque o nosso querido Alfredo Neto já vem chegando com notícias quentes do setor policial. Seguinte, de acordo com o que ele conseguiu apurar aí, os bombeiros tiveram trabalho na noite de ontem pra conter as chamas dentro de um pátio onde tinha alguns ônibus estacionados, né Alfredo? Olá Rude, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC agora. Rude, ontem tivemos esse incêndio que você reportou ali no ADC São Luís, no Jardim Morumbi, Zona Norte de Três Lagoas. Por volta das 21h50, quase 22h, o corpo de bombeiros recebeu o chamado de que um incêndio estaria acontecendo ali num pátio de ônibus aonde fica armazenado ônibus inutilizados da aviação São Luís, extinta aviação São Luís, que foi muito conhecida aqui em Três Lagoas. Ela é de Três Lagoas, foi fundada aqui e infelizmente acabou falindo. Várias carcaças de ônibus ficam armazenadas naquele local e vários veículos são alvos de vândalos que pulam o muro pra fazer furto de produtos e materiais ferrosos ali do local pra poder fazer a venda em ferros velhos e trocar o material por drogas em bucas de fumo. Eu estive acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros, vamos assistir como que foi esta ocorrência de incêndio criminoso na noite de ontem aqui em Três Lagoas. 10 horas e 20 minutos da noite dessa quarta, dia 21, estou aqui no ADC São Luís, aonde um incêndio de grandes proporções começou e consome carcaças de ônibus da extinta aviação São Luís, que aqui foram deixados por conta da falência da empresa. Após a falência da empresa, esse local pertencente a ela, usado como depósito de veículos inutilizáveis, foi deixado aqui. Vários ônibus que eram armazenados aqui, estava sendo alvo de vândalos, que vinham até o local pra saquear, retirar materiais metálicos para a venda em ferros velhos e fazer aí aquisição de drogas. Veículos estavam inutilizáveis, não havia combustível no tanque deles, mas por se tratar de anos e anos abastecendo, recebendo combustíveis, havia gases tóxicos, o que fez aí causar algumas explosões. Vários pneus, vários motores que ainda contêm óleo lubrificante, pegam fogo e ocasionam essa fumaça alta e a dificuldade para os militares conseguirem apagar. Bom, após esse trabalho árduo do Corpo de Bombeiros, que tentou controlar as chamas ali daqueles materiais inflamáveis, como latas com óleo diesel, óleo lubrificante, plásticos, poltronas de ônibus, entre outros produtos, fibra de vidro, o tenente Cândido, que estava acompanhando ali o trabalho dos militares, deu uma palavrinha e nos contou um pouquinho desse trabalho árduo dos militares do 5º GBM. Fogo do trabalho? Esses ônibus mesmo que sejam carcaços, eles preservam o tanque, o tanque tem acúmulo de resíduos de combustível e foi as explosões que a comunidade aí comunicou ao Corpo de Bombeiros, né? Então, como a gente sabe, no entulho de ônibus a gente tem muita fibra de vidro, tem muita questão de borracha e toda a fumaça desse material queimando, ela é tóxica e irrita mesmo o trato pulmonar e principalmente os olhos. Bom, Rudi, depois disso tudo aí, o que restou para os moradores da região foi a dor de cabeça por conta da fumaça forte que ficou espalhada no ar. Uma fumaça densa, uma fumaça tóxica, oriunda de produtos inflamáveis e plástico que causa irritação na mucosa nasal. Isso chamou atenção por conta do tamanho da cortina de fumaça.